Olá, tudo bem? Meu nome é Alex Tavares, eu sou acupulturista, sou graduado em psicologia, com mestrado em psicologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização em acupultura e eletroacupultura, e tenho a grata satisfação, o prazer de estar participando desse importante evento, o Congresso Nacional de Acupultura, reunindo vários profissionais que vêm se dedicando a essa prática milenar. Eu quero compartilhar contigo algumas vivências que eu venho tendo na área clínica e na pesquisa com o uso da acupultura, e principalmente compartilhando contigo dados científicos, acupultura científica, informações que dão um respaldo importante também para a acupultura tradicional. A gente não pensa essa ideia de separar a acupultura tradicional da acupultura científica, a gente vai no sentido de unir a acupultura amplamente reconhecida com a sua história milenar, com a sua filosofia e também com os recursos que a gente tem críticos da ciência. E nessa produção, nessa minha palestra, nessa conversa, nesse bate-paco contigo, eu vou colaborar contigo apresentando os dados de uma pesquisa que eu desenvolvi. Eu peguei os testes psicológicos validados pelo Conselho Federal de Psicologia e administrei nos pacientes. Logo depois eu fiz a sessão, a intervenção de acupultura, e avaliei novamente os pacientes. Então, eu vou colaborar contigo compartilhando todos esses dados, o número de sessões, os pontos, quais foram os testes, o que os testes mediam, qual foi o resultado após a intervenção, enfim, muitos dados nesse espaço temporal que a gente tem aqui. Eu vou apresentar todos esses dados para ti. E coloco também à tua disposição o meu canal no YouTube, com conteúdo focalizado nas ciências da saúde, na acupultura, na psicologia, no acompanhamento terapêutico, na nutrição, enfim, várias frentes de ação contando com colegas da área da saúde. O endereço é youtube.com.br e também coloco à tua disposição o meu site com mais conteúdos da área da saúde, alexetavares.com.br. Se tu tiver alguma dúvida de tudo que eu vou colocar aqui nessa palestra, pode acionar nesses meios de comunicação, que eu terei o maior prazer de conversar contigo e colocar à tua disposição mais materiais, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Faz de conta que tu está numa sala de aulas, numa sala de aula de uma faculdade, de um curso, enfim, tu está efetivamente num evento. Então, pega o teu material de registro, o teu bloco de notas, seja ele real ou virtual, no teu tablet, computador, no teu celular, e deixa do lado aí o teu material de registro, porque eu vou ali no computador, eu vou utilizar o mapa mental da acupultura para facilitar esse nosso processo de comunicação e que também com essa estratégia tu vai perceber toda a lógica de raciocínio que eu vou utilizar e eu acredito que vai ficar muito mais fácil para te entender tudo que eu quero compartilhar contigo, tá bom? Então vamos lá para o mapa mental da acupultura. Então vamos lá, vamos para o nosso mapa mental para pensar a acupultura, principalmente sobre o viés científico, mas não unicamente. E aqui a gente já começa pensando o que é a acupultura. Eu tenho certeza que tu já tem aí a tua definição de acupultura, mas é importante a gente compartilhar algumas ideias e a gente pode pensar a acupultura, então, pegando aquela origem latina, no latim, a cu quer dizer agulha e pontura picada, também chamada no oriente de shenshui ou shentsu, uma estratégia que busca a promoção de saúde, bem-estar do paciente através da inserção de agulhas finíssimas, especiais, elas podem ser de ouro, de prata, e geralmente a gente acaba utilizando a aço, a agulha de aço inoxidável já vem esterilizada, enfim, com o selo do FDA. E a gente faz esse estímulo, então, sobre a pele humana. Claro que aqui a gente pode ter também colegas acupulturistas no viés da acupultura veterinária. Então, está aí a estimulação na epiderme. E de acordo com o livro produzido pelo Ministério da Saúde aqui do Brasil, abordando a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde, no SUS, a acupultura também foi definida. Ela foi definida como um conjunto de diversos procedimentos terapêuticos aplicados com base nos conceitos da MTC, a Medicina Tradicional Chinesa, que permitem o estímulo preciso de locais anatômicos na pele por meio da inserção de finíssimas agulhas metálicas para proteção, restauração e também promoção de saúde. Em alguns casos, o estímulo pode ser efetuado por meio de calor local, corrente elétrica de baixa voltagem e amperagem, ou ainda radiação de laser de baixa frequência. Essa, então, foi uma definição de acordo com o Ministério da Saúde do Brasil. E agora, a gente precisa ir em rumo da reflexão sobre o reconhecimento científico da acupultura e, desse ponto, está provado cientificamente, já que a estimulação da pele com a acupultura causa uma resposta reflexa, um efeito tanto bioquímico quanto bioelétrico no sistema nervoso e seu estímulo periférico corre ao longo dos neurônios, passando pelo tronco cerebral, a medula oblonga, a ponte, o mesencefalo, gerando a liberação de neuropeptideopioides, tipo a endorfina, encefalinas, dinorfinas, entre outros, aumentando a concentração de serotonina no líquido céfalo-raquidiano, o LCR, entre outros, e, com isso, vai levando a homeostase e consequente prevenção, diminuição da dor, tratamento até cura de inúmeras doenças, inclusive algumas mentais, emocionais, orgânicas, comportamentais. Então, o reconhecimento da acupultura, do ponto de vista científico, vem tendo cada vez mais respaldo em todo o planeta. A força dessa terapêutica fez com que, em dezembro do ano de 1979, a Organização Mundial da Saúde, na sua revista Saúde no Mundo, reconhecesse a eficiência da acupultura, elencrando uma série de profissionais e procedimentos e nomenclaturas, enfim, vários dados para a resposta importante da acupultura. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a acupultura é uma prática segura e, diferente de muitas drogas, não é tóxica, não causa dependência e as reações adversas são mínimas. No tratamento da dor crônica, por exemplo, ela tem um resultado positivo que varia de 55% até 85%, enquanto a morfina ajuda em torno de 70%. Ou seja, em determinadas pessoas, a acupultura pode ser mais efetiva que o uso de remédios, com a vantagem de não causar dependência. Ainda conforme dados da Organização Mundial da Saúde, essa organização internacional agrupou os resultados de inúmeras pesquisas científicas desenvolvidas entre os anos de 1998 e 1999, que compararam os tratamentos feitos com a acupultura nas suas mais variadas modalidades, como agulha, mocha-bustão, ventosa, sangria, chiatsu, laser, e fez esse contraste, essa comparação com outras práticas já consagradas da nossa ciência ocidental. Por exemplo, remédios. Ao total foram testados os tratamentos para 147 patologias, condições de saúde e ou sintomas. As categorias foram divididas em doenças físicas, da pele, psíquicas e psicossomáticas, do pulmão e das vias respiratórias, do fígado e vesícula biliar, do estômago e intestinos, do coração, dos rins, do sistema circulatório, nervoso, endócrino, da cabeça, dos órgãos, dos sentidos, masculinas, femininas, gestação, amamentação, danças nas crianças, dependência química, pós-oparatório e câncer. Então, foi um grande estudo comparativo apoiado pela Organização Mundial da Saúde. E, no que diz respeito à nossa palestra de hoje, a gente pode apresentar aqui a questão da dimensão psicológica. A Organização Mundial da Saúde utilizou o termo afecções psíquicas e psicossomáticas. E, no caso da depressão, ficou explícito que a eficácia da acupuntura é similar à da medicação convencional, mas sem efeitos colaterais. No caso da ansiedade, a eficácia da acupuntura é superior à medicação convencional. Na insônia, o sono foi totalmente normalizado em 98% dos casos. A síndrome do estresse competitivo, a acupuntura teve eficácia de 93% dos casos. No caso da esquizofrenia, o uso da laser acupuntura teve eficácia superior à da medicação convencional em 78% dos casos. E, por último, no caso do retardo mental, a acupuntura gerou um aumento de 21% no consciente de inteligência e um aumento de 18% na adaptatividade social. Então, esses dados do reconhecimento científico da acupuntura. Então, tendo em vista o respaldo histórico, milenar e as atuais validações científicas, fica claro que a acupuntura, talvez a primeira forma de tratamento, é uma terapêutica eficaz, rápida, de baixo custo financeiro, com resultados duradouros, que não causa dependência. É uma técnica reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e utilizada por técnicos e profissionais graduados na área da saúde, que merecem mais atenção em constante avaliação do seu campo de ação e dos seus resultados. E por isso que a gente também vem colaborando, apresentando esses dados da pesquisa científica com os instrumentos reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia. E agora vamos pensar os testes psicológicos. Aqui a gente vai abordar três itens, começando pelo item 1, definição, afinal de contas, o que é o teste psicológico. O teste psicológico é um instrumento científico, entre vários outros, utilizados pelos psicólogos, que, através de métodos e técnicas psicológicas, faz avaliação do funcionamento humano. Assim, teste psicológico não, atenção, não é sinônimo de avaliação psicológica. Essa última, a avaliação psicológica, ela pode abranger o uso de vários testes, entrevistas, observações, exames neuropsicológicos, dinâmicas de grupo, enfim, vários instrumentos. Ok? Ainda conforme a resolução do Conselho Federal de Psicologia, número 12, de 2000, avaliação psicológica, é uma função privativa do psicólogo e, como tal, se encontra definida na Lei 4.119, de 27 de agosto de 1962. E a avaliação em psicologia refere-se à coleta e interpretação de informações psicológicas resultantes de um conjunto de procedimentos confiáveis que permite ao psicólogo avaliar o comportamento. aplica-se ao estudo de casos individuais ou de grupos ou situações. O psicólogo Luiz Pasquale diz que teste psicológico é um conjunto de tarefas pré-definidas que o sujeito precisa executar numa situação geralmente artificializada ou sistematizada, pois está, por exemplo, na sala do psicólogo e não no seu ambiente natural, em que o seu comportamento na situação vai ser observado, descrito e julgado, e essa descrição geralmente é feita utilizando números. Então, essa é uma definição rápida de teste, algumas definições de teste. Tipos de teste. Há várias maneiras de a gente pensar os tipos de teste. Uma maneira simples é pensar os testes pelo viés da objetividade e padronização. A gente divide os testes de maneira geral em dois tipos. Teste psicométrico, é o uso de números, estatística, padronização e resposta mecânica para descrever o funcionamento psicológico. Então, aí a gente coloca o teste que mede o QI, o teste de nível de ansiedade, de depressão, de saúde, de estresse, que os testes que nós utilizamos para essa pesquisa que estamos apresentando agora são testes psicométricos com esse viés objetivo, numérico, estatístico. E há também os testes impressionistas com o uso de descrição linguística subjetiva não padronizada para descrever o funcionamento psicológico e tem, por exemplo, o teste da figura humana. Agora, a gente precisa abordar o reconhecimento científico dos testes psicológicos. O Conselho Federal de Psicologia do Brasil, o CFP, ele reúne um grupo de psicólogos pós-graduados com larga experiência em testes que avaliam cientificamente todos os instrumentos que podem ser utilizados pelos psicólogos brasileiros. E todo psicólogo só pode utilizar testes que tenham passado pelo crivo científico e sejam válidos pelo Conselho Federal de Psicologia sob pena de ser punido o psicólogo que não utilizar os testes adequados pela Comissão de Ética dessa autarquia federal. A lista com todos os testes validados cientificamente pelo Conselho Federal de Psicologia em processo de análise e também os não aprovados é atualizada e divulgada constantemente lá no site do próprio Conselho Federal de Psicologia dentro do setor de sistema de avaliação dos testes psicológicos chamado de SATEPSI. Esse é um espaço virtual então que reúne as principais informações referentes aos testes psicológicos avaliados pelo CFP pode acessar então entra no teu mecanismo de pesquisa e coloca esse termo o sistema de avaliação dos testes psicológicos espaço CFP que tu consegue adentrar no universo do reconhecimento científico dos testes psicológicos ok? Então agora vamos pensar a pesquisa propriamente dita então agora vamos pensar a pesquisa propriamente dita três pontos dados da pesquisa a gente começa então aqui abordando três pontos a ideia dos testes aqui a gente aborda três testes para pensar a pesquisa com uso de testes psicológicos para avaliar a acupuntura começando então pelo inventário BEC de depressão o clássico BDI ele mede alterações depressivas e conforme cunha o teste BDI ele foi criado pelo psicoterapeuta americano Aaron Beck e colaboradores em 1961 com o nome de Beck Depression Inventory o BDI é uma escala de alto relato contém 21 itens cada um com quatro alternativas de resposta com grau crescente de gravidade de depressão com scores que vão de zero a três os itens do BDI se referem a tristeza pessimismo sentimento de fracasso insatisfação culpa punição auto aversão auto acusação ideias suicidas choro irritabilidade retraimento social indecisão mudança na auto imagem dificuldade de trabalhar insônia fatigabilidade perda de apetite perda de peso preocupação somática e perda do libido então tudo isso no inventário Beck o BDI o outro teste que a gente utilizou é um inventário Beck de ansiedade que obviamente identifica cria número a respeito do nível da ansiedade e o o BAI inventário Beck de ansiedade ele também foi criado pelo mesmo psicoterapeuta americano Aaron Beck só que em 1988 esse inventário contém 21 perguntas que devem ser respondidas pelo próprio paciente ao se avaliar numa escala de 4 pontos com níveis crescentes de desconforto no ponto 1 absolutamente não não sente desconforto 2 levemente não me incomodou muito 3 moderadamente foi muito desagradável mas pude suportar e 4 gravemente dificilmente pude suportar os itens desse inventário são os seguintes dormência ou formigamento sensação de calor tremores nas pernas incapaz de relaxar medo que aconteça o pior atordoado ou tonto palpitação ou aceleração do coração sem equilíbrio aterrorizado nervoso sensação de sufocação tremores medo medo de perder o controle medo de morrer assustado indigestão ou desconforto no abdômen sensação de desmaio rosto afogado suor e o suor não devido ao calor e agora o item 3 o questionário de saúde geral que na época da nossa pesquisa era um questionário que estava reconhecido pelo conselho federal de psicologia o QSG capta um nível de estresse psíquico desejo de morte desconfiança no próprio desempenho distúrbios do sono distúrbios psicossomáticos e saúde geral o QSG é um instrumento também auto aplicável criado pelo David Goldenberg em 1972 e foi concebido para avaliar a saúde geral é um teste composto de 60 itens com sintomas de psicopatologias não psicoáticas apresentados em um folheto e respondidos em uma escala de 4 pontos quando o item é formulado como sintoma a escala segue um padrão que vai de menos do que de costume até muito mais do que de costume quando o item indica um sintoma através de uma conduta normal é que ela fica invertida indo de muito mais do que de costume a menos do que de costume e agora vamos ao item 2 que é em relação ao tratamento com a compultura aqui a gente vai deixar explícito 4 pontos total então utilizamos um padrão de 10 seções uma seção por semana com no máximo 10 agulhas com o diagnóstico em psicologia e também em acupuntura acupuntura no modelo da medicina tradicional chinesa via zangfu sempre a inserção obtendo o estímulo a sensação do deti aqui no ponto 4 a gente tem as agulhas uso das agulhas sistêmicas estéreis descartáveis o tamanho de 0,20 por 30 milímetros com a inserção com o uso de mandril descartável aquele tubo guia então com a tensão do deti método de sedação com um tempo total de 20 minutos e manipulação vigorosa de 5 em 5 minutos o método de tonificação com um tempo total de 10 minutos manipulação suave de 5 em 5 minutos e as intervenções ocorreram com ou sem o uso de outras terapêuticas que é o clássico tratamento combinado como por exemplo remédios ou psicoterapia então alguns pacientes a gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso alguns pacientes então além da acupuntura também acabaram chegando utilizando outras intervenções clínicas ok e agora a gente vai para o ponto 3 que diz respeito aos pacientes para deixar claro então esses elementos o número de pacientes idade os sexos os tratamentos e também o diagnóstico na questão então dos pacientes foram 14 e 100% deles com desconforto crônico desconforto crônico com mais de 6 meses de queixe a idade então ficou entre 18 e 68 anos uma média de 41,21 anos de idade sexo 3 do sexo masculino 11 do feminino 3 pacientes com uso de outros tratamentos e 11 pacientes sem nenhum outro tratamento 10 pacientes com síndromes agora a gente pensando no modelo da medicina tradicional chinesa 10 pacientes com síndrome de deficiência e 4 pacientes com síndrome de excesso deficiência do IN do SHEN foi a síndrome energética mais encontrada nessa pesquisa com 35,71% 5 pacientes as queixas principais 7 com ansiedade 50% 2 pacientes com depressão 14,29% 1 paciente com queixa principal de insônia 7,14% 3 pacientes com queixa de dependência de tabaco 21,43% e 1 paciente com queixa de lombalgia 7,14% a respeito ainda dos pacientes no quesito efeito colateral a gente encontrou alguns casos de sonolência durante e após a intervenção com o uso da acupuntura clínica e agora a gente vai aqui para o item 2 diagnósticos e tratamentos e aqui a gente colocou muitos dados muitos dados mesmo deixa eu tentar diminuir aqui para ver se parece um pouco melhor na tela todos os padrões mas aí a letra fica muito pequena é maior mesmo que a gente pode combinar o seguinte eu vou deixar no final dessa palestra todos os meus dados de contato e depois se tu tiver interesse eu posso te enviar por e-mail todas essas informações para que tu possa utilizar na tua atividade clínica então aqui a gente colocou os padrões que a gente identificou dos pacientes e aqui a gente colocou uma indicação dos pontos utilizados indicando inclusive quando é a tonificação quando é a sedação e aqui tem um ponto interessante que a gente colocou o uso dos pontos dos pontos tradicionais pontos para acupuntura na condição psicológica o clássico por exemplo o Intang e o C7 o CS6 então aqui vários pontos que auxiliam bastante para o colega que pretende utilizar acupuntura para tratamento das desordens emocionais psicológicas e além de indicar o ponto a gente colocou também aqui a indicação clínica do ponto ok então lembrando pode depois eu deixo as minhas formas de contato e a gente vai conversando também além dessa palestra aqui no final é muito interessante utilizar a eletroacupuntura as desordens emocionais psicológicas principalmente nos quadros de depressão e ansiedade então aquela clássica combinação VG20 com Intang claro que tu vai utilizar essa combinação de acordo com o diagnóstico que tu faz do teu paciente então se ele tem sinais e sintomas padrão energético que tu possa utilizar essa combinação acaba sendo muito interessante porque em um tempo total de 20 a 25 minutos a gente consegue muito aumentar a liberação de serotonina encefalina e dinorfina com isso o paciente literalmente acaba levantando da maca com um sorriso no rosto apesar de chegar muitas vezes com uma depressão bem importante ou com uma ansiedade incrível então fica essa indicação nossa sugestão dos pontos de eletroacupuntura e agora a gente vai então para os resultados da pesquisa abordando esses três elementos o resultado a análise dos resultados com base no BDI BAI o BAI e o QSG nesses testes e de modo geral de acordo com essa pesquisa com cultura clínica o modelo MTC medicina tradicional chinesa Zhangfu o tratamento dos referidos pacientes mostrou uma estratégia clínica muito muito boa mesmo segura com resultados rápidos e poucos efeitos colaterais o efeito colateral encontrado foi um pouquinho de sonolência logo após a sessão de acupuntura e creio que os resultados aqui divulgados poderiam ter sido ainda melhores principalmente nos quadros de depressão se as sessões de acupuntura ocorressem com uma frequência semanal maior do que a gente utilizou a gente utilizou uma vez por semana e uma aposta que a gente faz é que pelo menos três vezes por semana no primeiro mês poderia ser interessante para dar uma boa resposta resposta boa e rápida na ajuda da depressão então a porcentagem geral dos resultados dos tratamentos referidos pelos testes validados pelo Conselho Federal de Psicologia ficou desse modo vamos começar aqui pelo BDI que é aquele teste que mede a alteração depressiva no caso desse teste então 75,5% dos pacientes estavam com depressão de moderada grave ou depressão grave após 10 sessões de acupuntura 100% desses pacientes diminuíram drasticamente o seu nível de depressão o melhor desempenho mostrou uma recuperação completa do quadro depressivo eficaz de 100% e dos 8 pacientes que apresentavam algum nível de depressão depois da acupuntura 62,50% voltaram à normalidade 100% dos pacientes tratados com acupuntura melhoraram em algum nível o seu grau de depressão isso tudo conforme o teste BDI conforme o inventário BEC de ansiedade 50% dos pacientes estavam com ansiedade grave 100% desses diminuíram drasticamente seu nível de ansiedade a melhora média foi de 54,63% da ansiedade o melhor resultado chegando a 84,62% então dados importantes 7 pacientes que apresentavam algum nível de ansiedade depois da acupuntura 42,82% voltaram à normalidade voltaram à normalidade e agora vamos para o questionário de saúde geral ESG e aqui a gente tem vários vários dados eu vou já deixar aqui expostos para que tu possa também entrando em contato fazendo as tuas anotações os teus registros então o QSG ele capta o nível de estresse psíquico desejo de morte desconfiança no próprio desempenho distúrbio do sono distúrbios psicosomáticos e também a saúde geral e dos nove pacientes que apresentavam um nível alterado de saúde geral 77,78% passaram a indicar índices normais dos nove pacientes que apresentavam um nível alterado de estresse psíquico 77,78% passaram a indicar índices normais dos quatro pacientes que apresentavam desejo de morte 100% tiveram seus índices classificados como absolutamente normais ou seja sem desejo de morte dos sete pacientes que apresentavam algum nível de desconfiança no próprio desempenho 71,43% voltaram ao índice normal dos seis pacientes que apresentavam algum nível de distúrbio do sono 83,33% voltaram à normalidade e dos sete pacientes que apresentavam algum nível de distúrbio psicosomático 100% voltaram ao índice normal e creio após ver esses números iniciais e talvez concorde comigo que a acupuntura cada vez mais poderá ser uma grande aliada dos tratamentos científicos das desordens psicológicas talvez vindo a ser a grande parceira das mais variadas formas de psicoterapia no mínimo ao meu ver esses achados que a gente acabou de compartilhar contigo agora mostram uma nova frente de tratamento combinado para além daquela antiga dupla psicoterapia mais remédio quem sabe agora cada vez mais a gente utilize a psicoterapia associada com a acupuntura cada vez mais utilizar menos os remédios vale lembrar que a grande maioria dos pacientes 72,73% se tratou apenas com acupuntura sem remédio e sem psicoterapia assim a acupuntura pode ser usada como terapêutica principal de alguns quadros psicopatológicos principalmente nos quadros de estresse com resposta de 77,78% insônia a gente obteve uma resposta de 83,33% e a alteração dos distúrbios psicossomáticos com uma resposta da acupuntura em 100% dos casos e finalmente faço uma importante ressalva que apesar dos excelentes resultados aqui da acupuntura clínica no tratamento da depressão a gente conseguiu uma resposta de 62,50% dos pacientes que voltaram à normalidade e 100% melhoraram em algum nível e também no tratamento do desejo de morte 100% tiveram os seus índices classificados como sem desejo de morte apesar desse importante resultado eu acho que é importante até o presente momento usar a acupuntura como uma estratégia complementar a psicoterapia pelo menos até a realização de novas avaliações científicas que comprovem os achados aqui e que estamos compartilhando contigo essa recomendação ela está em completa consonância está de acordo também com a opinião do acupunturista Giovanni Maciossi o Giovanni Maciossi em 1996 disse que finalmente devemos mencionar que em casos mais severos e contínuos de alterações emocionais o tratamento com a acupuntura não será suficiente sem o acompanhamento de um suporte psicoterapêutico psicoterapico é o termo que ele utiliza então por enquanto é importante ter esse cuidado do nosso ponto de vista principalmente em pacientes que dão relatos de depressão principalmente depressão grave e pacientes que dão relatos de desejo de morte com risco de suicídio só a acupuntura pode ser um pouquinho para dizer o mínimo um pouquinho arriscado para o terapeuta acupunturista utilizar apenas a intervenção no modelo que a gente vem compartilhando aqui vamos então agora para as nossas considerações finais então aqui nas considerações finais eu deixo a tua disposição os dados de contato para que tu possa enfim enviar as suas dúvidas críticas sugestões se quiser que eu envie também material sobre essa pesquisa fica aqui o e-mail saque arroba alecstavos.com.br o nosso whatsapp somos aqui de porto alegre no rio grande do sul sul do brasil prefixo 51 do estado do rio grande do sul e o número de watts 991835253 também aqui no nosso site colocamos alguns materiais incluindo material sobre acupuntura pode acessar lá e encontrar mais vídeos também sobre essa temática da acupuntura e também no nosso canal no youtube.com barra alex tavares temos várias produções que articulam conhecimento sobre acupuntura incluindo entrevistas com colegas acupunturistas e também várias produções sobre a psicologia as alterações psicológicas emocionais enfim fica à tua disposição 24 horas então nesses dois canais o site 24 horas no ar junto com o canal do youtube e aqui os nossos outros meios de contato eu vou ficando por aqui aguardo as tuas manifestações espero que o conteúdo possa auxiliar nos teus atendimentos clínicos na qualidade de vida dos teus pacientes e agradeço muito o teu tempo e a tua atenção nessa nossa palestra boas práticas na acupuntura e até algum dia tchau tchau